Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje gente, é um vlog, espero que vocês gostem, já vai deixando muito like, se inscreve no canal, quem não for inscrito, aperte o sininho das notificações, comenta, compartilha e me segue lá no Instagram e bora para o vídeo! Olha meus amores, eu tô indo agora, mas o meu esposo, a gente vai para a igreja, para o ciclo de oração, é no Engenho aqui perto, é o Engenho Limão, aí eu vou gravar um pouquinho a paisagem de lá e meu esposo tá escalado, aí eu não sei se eu vou gravar lá na igreja, Deus proverá, mas se der eu gravo um trechinho para vocês e o que der para mim gravar eu vou gravar, e é isso, eu tô com esse vestidinho, rasteirinha, minha bolsa tá lá no quarto, vou pegar, e é isso gente, e eu lavei o cabelo, tá quase seco, aí depois eu amarro, porque tá um calor gente, tá, o verão chegou, sabe, aqui esse tempo é o tempo do calor, aí eu lavei o cabelo e daqui a pouco eu vou prender ele. Olha o motorista aí, ó, o irmão, bem concentrado no volante, aqui pode não, ó, se desconcentrar não, né, carro? Não é brincadeira não, e vamos com fé em Deus, daqui a pouco nós chega lá, num instante chega. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto